Bom dia, bom dia! Oi pessoal, bom dia! Bolo retangular, todo branco, para corte, forma 34x23, ninho com abacaxi e coco. Certinho, certinho. Bico 113, folha... não, 114, deixa eu ver... 114 folha e bico 22. Esse é da Wilton, muito bom. Para cada camada de recheio eu coloquei 600 gramas de leite condensado, 450 gramas de leite, 2 colheres de margarina e 2 de farinha de trigo. Ficou bonito, bem recheado. Aí eu coloquei meia xícara de coco, 3 colheres de leite em pó e coloquei abacaxi no recheio ninho. Aqui ficou ninho com abacaxi e coco. Eu sempre falo ninho porque ninho é a base, pessoal. A base de todos os meus recheios, viu? É ninho. Sempre falo. Chantilha amélia, vai ser bom de corte. Se eu for qualquer coisa, o bolo bonitinho. Deixa eu mostrar. Na época de corte tem que ser mal feito, não. Ficou bonito, bem. Esse aqui é recheio até noite, ó. Acabei ontem bem tarde. Hoje é sábado, dia... 19 de março. De abril. 19 de abril, é. Dito que eu tô gravando esse bolo. Dei porção hoje mesmo, eu acho. Esse aqui é o recheio até noite. São dois esse aqui hoje. Esse aqui, que eu pedi pra fazer pra corte. E outro branquinho, achar na mesa. O branquinho, ela nasceu com aquela folha dourada, viu? Não saber fazer, fui pesquisar. A coisa mais fácil do mundo. É com papel arroz. Deixa eu mostrar aqui, ó. Cadê? Não sei lá depois, tá? Porque tá mudado lá. Pra cortar o bolo, eu faço, eu mostro. Aqui eu bati 900ml de chantilly. Deixa eu gastar menos. Quem quiser, pode começar por cima. Outro lateral. Por onde quiser, viu? O importante é, no final, sair o bolo. O chantilly aqui é a melhor que eu uso, viu? Pra quem não sabe aí, ó. O Amélia, a maioria, deixa muito, muito gelado. Deixa no congelador, meia hora antes, sei o que dá mais. Uma hora, duas horas. Eu não gosto, viu? Eu apenas deixo na porta da geladeira. Coloco lá um dia antes, ou de manhã, ou de tarde, não sei. Eu gosto dele resfriado, né? Não é muito gelado, não. Bem gelado, não, viu? Também não é pegar da loja e usar, não, viu? Quente, não. É resfriado, né? É resfriado aqui? É? O que eu te vi? É. Porque um dia, na manhã, como eu confundi, um dia, eu pegava, eu usava quente. Não é quente, não. É resfriado. É. Deixa na porta, eu vou e pego os, pego os. Não precisa, não dá pra congelar, não precisa. Tem que pôr, né? Tem gente que eu já vejo um dia, amanhã, esse ano, e ela congela, até as espadas, ela congela. É? É. A espada, ela deixa gelar, até o batedor da bata dela, ela deixa congelar. Eu não faço isso não. Mas por que, Zé, Pedro? Porque a vó não consegue dar o ponto, então, se eu dá a congelar assim. Já no meu caso, eu prefiro assim. Não é, mãe? Ele é frio. Uhum. Por que eu não gosto dele muito gelado? Porque quando ele sai bem gelado, ele fica querendo descongelar, não é, mãe? É. Aí acaba perdendo ponto. Por isso que muitos carros pontos, gente, ele está muito gelado, aí você bate e fica lá, gelado. Uhum. Aí começa a descongelar, aí vai perdendo ponto. Aí, senhor. Aí já era. Mas deixa que ela assim, deixa que dá certo assim, não é? Continua assim. É. Quem faz assim, dá certo, continua. Não é, mãe? Aqui, não é, mãe? Tem anos, não é, mãe? Que faz assim, não é? Uhum. Sempre deu certo, né? Hã? E sempre deu certo. Não é de hoje, não. Faz assim, não. Ah, não. Não, não. Faz anos já. Só acertar aqui em cima, deixar retinho. Aí sempre mostra a parte. Hã? Não tinha aqui também, então. Sempre, é. Sempre mostra a parte aqui, também. Dá espato, né? Quem não tiver espato em casa, Deixa eu mostrar aqui. Essa pode estar baixinha lá. Aqui? Não, ali lá também. Essa aí. Não, de novo. Aí. Deixa eu mostrar aqui a parte da espada. Pra quem não tiver em casa, faz isso aqui. Pega a régua de escola. Não? É. Pra quem não tiver, viu? Quem tiver, usa. Aqui tem medo. Quem não tiver, ó. Faz isso aqui. Seu Carlos. Tem medo de ter no mínimo. Usando? Não, não. Não, não. Isso é bom, não. Tá vendo aqui? Quem não tem, vai seguir. Tem papel, fez parte e vai só alisando. Viu? Só uma dica. Meu pai, não aconselho de mãe. Sem sabinho. Coisas da vida. Coisas da vida. Eu não quero, irmão. Só tirar aqui as pontinhas e vou começar, né? Só para dar aqui agora um efeito bonitinho. Vamos pegar aqui essa bichinha aqui assim. Cheio de dentinhos, viu? Só. Para não ficar ensinando assim nada, viu? Não é, irmão? Vai dar um efeito. Não é, irmão. Isso aqui de longe, né? Fica, né, irmão? Fica bem lindo, bem bonito de longe, hein? Bem legal de longe. Fica com um efeito 3D. Não, irmão. Fica com um efeito. Desculpa, raro. Ixi, desculpa aí, viu? Passou o carro, estava caído, e parou para cá. Cuidado, legal. Um abraço especial, irmão. Para todo mundo do canal, irmão. É. Ó, se tu. Todo mundo. Os inscritos, os não inscritos, em geral. Aqueles que olham e gostam, aqueles que não gostam também, né? Ó, Fih, para aí, para. Quer segurar aí, não? Vamos ver isso aqui, mais aqui. Ela está andando aqui, assim. Aí, obrigado. E aí? Vamos ver o que é mais alto na câmera. Tá. Sem peninha reta, para não ficar torto. Uhum. Porque se ficar torto, de longe, mostra que ficou torto. Eu faço, porque eu faço o que é torto, não é? É. Então, é por experiência já. Oi. Estou tortinho aqui. Quem quiser, pode ir frisando, viu? Eu estou sempre puxo reto mesmo. Tá, a sombra aqui. Ah, a minha sombra. Essa sombra. Vou pro longe, para aí. Vai pro carinho. Vai aí. Vai fazer esse tipo de zigue-zague, que fica assim, para baixo, para ficar mais frisado. Eu não gosto, não. Vai ficar mais frisado aqui. Só aquela leve pontinha, né? É. Só aquela leve frisadinha. É. Essa bola, ele pegou ontem. Só que, como surgiu uma vaga hoje, é um abelichinho para hoje mesmo. Tá bom, irmão? Tá. Baralhinha. Tá viva? O quê? Baralhinha tá viva. Ah, é. Mas só aqui, tirar as bordinhas, para não atrapalhar para fazer a decoração. Bico, agora, 22. Polo-sérvios, também, não tem pedaço, pessoal, né? Vai decorar aquela básica mesmo, que eu falo, que é tipo oito. Aqui, ó. 22, né? Tá tranquilo aqui, né? é só o outro vai só dessa dessa eu tenho que ir no meio, eu tenho que ir no meio, deixar mais pra fora, no meio pra venda vai entrar pra frente vai entrar pra frente eu só vou deparar no meio de cima e o que? deve ter gasto aqui na faixa de 850 hã? uma vez por ela pinga no chico ah tá, pinga no chico 850 é a gente dele tá ótimo? tá é nosso bolo de corte apenas 11 minutos sem cortes tá aí ó ó em cima, tá vendo? é tipo um 3 da em cima se você quiser, olha como é que fica ó bonitinho tá bom? tá óbvio então muito obrigado fique com Deus até a próxima se Deus quiser amém muito obrigado te abençoe a todos amém tchau tchau tchau